Gerenciar e trabalhar em conjunto com a sua equipe um processo bem estruturado não precisa ser complicado. Para ajudar você a trabalhar no Pipefy com mais confiança, nossa equipe separou 4 dicas de materiais que você pode acessar agora. Você é quem escolhe como prefere aprender a gerenciar o seu trabalho. Por isso, todos os recursos de ajuda ficam à sua disposição enquanto você coloca a mão na massa. É só clicar no ícone de interrogação no topo da página e abrir uma lista de canais que te ajudam a aproveitar ao máximo o Pipefy. Na central de ajuda, confira artigos e tutoriais que vão guiar você a personalizar o seu processo e definir suas regras de negócio. Acesse uma curadoria de conteúdos que são atualizados todos os dias para garantir a melhor experiência para você e a sua equipe. Com os cursos do Pipefy Academy, treine habilidades essenciais de gerenciamento de processos. Aprenda a trabalhar em um fluxo de trabalho de ponta a ponta, desde conceitos essenciais do processo até automação de atividades e análise de resultados. Teste seus conhecimentos enquanto faz o curso e, ao terminar, todos os módulos ganhe um certificado emitido especialmente pelo Pipefy. Por falar em conhecimentos, compartilhe os seus na comunidade. Pessoas em todo o mundo participam da comunidade para trocar ideias e contribuir com dicas, seja para fazer uma automação específica, criar integrações, acompanhar eventos ou para mostrar como estruturam seus processos. Os especialistas do Pipefy ficarão apostos para solucionar dúvidas e apoiar você quando precisar de ajuda. Eventos, novidades, conteúdos exclusivos também são compartilhados em nossas redes sociais. No canal do YouTube, você pode conferir todos os tipos de vídeos sobre o universo do Pipefy, como treinamentos sobre recursos avançados, histórias de clientes que usam a plataforma, tutoriais rápidos e muito mais. Também acompanhe o Pipefy no LinkedIn e no Instagram. Lá publicamos dicas de como criar melhorias constantes no seu processo. Acesse artigos do blog, e-books e saiba quais os últimos lançamentos e melhorias feitas no Pipefy. Tudo em tempo real. Existem muitos jeitos de aprender a adaptar o Pipefy para o seu processo. Você é quem escolhe como aprender. Coloque a mão na massa, acesse esses materiais sempre que precisar de apoio ou de novas ideias. Hora de começar!